Ovo, quarta-feira hoje, até a meia-noite, não, não tô, da meia-noite por dia, já é quinta, Não, presta atenção no que eu tô falando, eu tô falando que hoje é quarta-feira, e você já tá tomando uma cerveja, né? O que que é isso, isso aí minha cerveja, rapaz? Não? Não, não, não é cerveja que eu tô tomando. O que que você tá tomando, vô? Olha lá, olha aqui, ó. O que que você tá tomando? Cerveja, puro malte. Ai, é mesmo, rapaz. Tô pensando que é chopes? Olha aí, cerveja oficial. Eu vou, peraí, não, 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 olha aqui, presta atenção no que eu tô falando com você. Mesmo que fosse chopes, mesmo que fosse chopes, não, 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 não tem como, não tem base isso. Cerveja, chopes, independente. É tudo igual. Isso, é tudo igual. Tudo igual. E me diz. Ó, o peixinho frito, ó. Vivendo a vida, né, véi? Vivendo a vida de rei, rapaz. Vida de rei, ó. Eu dou uma febre nele aqui, mas tá tudo sob o controle. Graças a Deus o meu avô, ele... Ele tá bem, tá feliz. Isso que importa. E vai continuar. Graças a Deus. Desculpa que às vezes eu fico filmando assim a parede. É que eu tô falando e olhando pra ele, não pro celular. É muito fofo. Ó. Ô, calma. Eu... Eu te amo muito. Eu também. Dá um... Ó, ó, vai pra lá. Vai pra lá, rapaz. Vai pra lá.